Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A economia brasileira continuou a crescer no segundo trimestre deste ano, mas em um ritmo mais lento, conforme aponta o índice de atividade econômica divulgada pelo Banco Central nesta quinta-feira. A notícia completa você confere em exame.abril.com. No ano em que celebra 45 anos de história, o Festival de Cinema de Gramado ganha também um dia a mais. A edição de 2017 terá início nesta quinta-feira e vai até o próximo sábado, 26 de agosto, na cidade da Serra do Rio Grande do Sul. Veja mais em g1.globo.com. Por falta de quórum, foi adiada mais uma vez para a próxima reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a discussão e votação da PRS 13 de 2017, da senadora Cátia Abreu, que suspende a cobrança do Fundo Rural, a Previdência do Trabalhador no Campo. Veja mais em 12senado.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música 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 Legenda Adriana Zanotto